Um lote de espinafre contaminado causou intoxicação em mais de 200 pessoas na Austrália. As vítimas relataram sintomas como alucinações, batimentos cardíacos acelerados, visão embaçada, entre outros problemas. A Vigilância Sanitária do país identificou que os problemas vieram de um lote específico. A empresa responsável afirmou que entrou em contato com os supermercados e está pedindo que os produtos sejam retirados das prateleiras. Amostras do espinafre foram enviadas para análise num laboratório. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.